Muitos moradores de Pompéu foram ao velório municipal para se despedir de Elisângela Isabel de Oliveira, de 41 anos. Ela morreu depois de ser baleada duas vezes durante uma troca de tiros entre bandidos e polícia militar. Uma coisa tão triste igual foi essa morte. Pompéu em Pê assistiu, e todo mundo também, porque ela era amiga de todo mundo. Extrovertida, bacana, pessoa bem amorosa. A troca de tiros aconteceu em frente ao quartel da polícia militar, que fica a cerca de 150 metros da casa da Elisângela. Eles chegaram em frente ao quartel, chamaram por um militar e desceram com uma espingarda, efetuando disparo. Houve a resposta dos militares que estavam dentro do quartel, e assim que houve essa resposta, eles entraram no veículo e evadiram. As marcas dos tiros ficaram nas paredes do quartel, e até uma viatura da PM foi atingida. Elisângela estava nesta casa junto com a mãe e o irmão. Ao ouvir barulho de tiros, veio para o quintal. Ao se aproximar do portão, foi atingida por dois disparos no peito e no braço. Outro tiro atingiu aqui o portão de madeira. Precisa ser verificado o que aconteceu, porque a menina no quintal da casa dela tomar três tiros de bala perdida é meio cabuloso. O inquérito foi aberto pela polícia militar e vai ser apurado. Enquanto houver apuração, os militares continuam trabalhando normalmente no serviço deles. Esta mulher também mora perto do quartel e ouviu os tiros. Que é abarulhada assim, parecendo bombinha, sabe? Deu uns tirão primeiro e depois deu mais uma porção de tiro lá atrás. Mas nós achamos que era foguete. Elisângela foi socorrida pelos três policiais que participaram da troca de tiros e foi levada para o hospital de Sete Lagoas. O atendimento, no meu ponto de vista, teve negligência, porque ela tomou o tiro no meio dia. E saíram daqui com ela para Sete Lagoas, três horas da tarde. Chegando lá, ela ficou horas no corredor. Ela foi ser atendida meia noite. De acordo com a PM, a confusão começou depois que Vitor França de Souza e Ridinei dos Reis Afonso, ambos de 18 anos, foram presos por suspeita de roubar 20 reais de uma padaria. Pouco depois, três jovens armados foram ao quartel para resgatar a dupla. Havia sim uma certa contrariedade deles em relação à condução de um deles aqui, que era parente dessas pessoas que chegaram em frente ao quartel. Ramon dos Reis Afonso, de 19 anos, e Rafael dos Reis Afonso, de 22, são irmãos do Ridinei, presos por participar do assalto à padaria. Tava errado, né? Não, velho. Tava errado. Tava errado. Tava errado. Entendeu? Eu sei que eu tava errado, que eu tava com a cabeça quente. Ringley Daniel Carvalho de Souza, de 22 anos, levou um tiro na perna e também foi preso. Todos os cinco detidos foram levados para a delegacia de Bom Despacho. Para os parentes de Elisângela, fica a saudade. Não sei o que vai ser agora, depois do sepultamento.